O homem que dá entrada no hospital 28 de agosto na zona centro-sul de Manaus é Itamar Diego Rodrigues Garcia, de 34 anos. Segundo a polícia, ele foi baleado em confronto com rivais do tráfico em uma avenida da zona oeste da capital. Ele falou que o fato ocorreu por volta de 3, 4 horas da manhã e aí ele ficou escondido na sala de mata até o horário mais ou menos de 14, 15 horas da tarde. 14, 15 horas e depois, somente depois disso que ele procurou atendimento médico. Itamar já tem extensa ficha criminal, já tem antecedentes por tráfico, homicídio e roubo. Agora ele também é suspeito de ter matado nessa troca de tiros o também ex-preso Neuremberg Lopes de Araújo Júnior, que tinha 33 anos. Na ocasião, uma outra pessoa que estava com a vítima também foi atingida pelos disparos. A polícia chegou até o suspeito depois que ele tentou entrar em uma unidade hospitalar particular para receber atendimento médico. Só que os agentes de saúde desconfiaram da história que o homem estava informando e logo acionaram a polícia. Foi o momento em que ele foi capturado e encaminhado até esta unidade de saúde pública, onde daqui ele foi encaminhado até a delegacia. Prontamente, nossa equipe deslocou até o endereço. Chegando lá, nós fizemos contato com esse elemento. Ele demonstrou um certo nervosismo, estava dando informações desencontradas. E aí, no momento que nós começamos a questioná-lo, como ele tinha sido alvejado, ele acabou confessando que ele tinha participado de uma troca de tiros, né? No qual ele e mais um comparsa teriam tentado, teriam tentado não, teriam executado um desafeto em frente a uma casa de show na Avenida do Turismo, no bairro do Tarumã. E que no momento dessa execução, houve troca de tiros e ele e esse comparsa foram alvejados. Com o suspeito, a polícia apreendeu duas pistolas. Nós questionamos ele sobre as armas utilizadas para cometer esse delito, esse crime. Ele nos acompanhou até o Maré de Mata, onde ele havia ficado escondido após essa troca de tiro e onde ele também havia guardado essas armas de fogo. Nós realizamos diligência, conseguimos recuperar o material, as duas armas. O pistoleiro não entrou em detalhes sobre a motivação da execução, mas a polícia tem uma pista. Ele não quis informar porque ele foi executar esse desafeto, mas acreditamos que sim, que seja alguma questão de briga de facções criminosas.